Oi gente, aqui é o Ibiza, não vou tentar mais um vídeo bom, galera, eu tô aqui na MC Central pra vocês, mais um Team Skywars aqui no canal E é o seguinte, eu tô aqui com vários participantes, pode se apresentar aí, gente E aí galera, por aqui? E aí galera, beleza, legal, gamer aqui? E aí galera, beleza, aqui tá o Eric? E aí galera, total aqui? Fala aí galera, beleza, Fefrozoca? E aí galera, ligado no Youtube? Aqui quem eu falo, é o Loki? E aí galera, beleza, já vem aqui? Tut, 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 sou eu Então é o seguinte galera, como a gente tá aqui no Team Skywars, vai ser o seguinte, nós temos time de 3 aqui, beleza? E o time é eu, o Eric e o total Aí o, fala aí o time respectivamente O outro time sou eu, o Fefra e o Z, o Porco E o outro time é o eu, o LH e o Jorven É isso aí E a gente vai ter que entrar em uma partida e vai sobrar ainda um time Então além da gente, vai ter mais um time na partida Então é o seguinte, a gente vai jogar duas partidas E o time que não ganhar nenhuma vai pagar os 3 integrantes do time E vão pagar um desafio bem gostosinho, beleza? Então a gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entrou em uma partida certinho os times, velho Olha só, o LH, o Jorven e o Power em um time E o Eric e o Total em outro time Falar pra você, não demorou muito não Ah, foi rapidão, velho E o Porco, o Frefra e o Loki em outro time E o rolê de pinguim ficou sozinho, velho Eu vou lançar uma PH item Eu vou lançar uma PH item Então GG Mano, eu tenho flash explosiva, velho Qualquer coisa é só falar Eu tô aqui Beleza, eu coloquei água aqui pra mim não morrer A gente tem ganhado isso aqui, velho Nossa, eu tô aqui com você, Eric Peraí Beleza, beleza Mano, então cuidado, velho A gente tem ganhado isso aqui, velho A gente tem ganhado, velho A gente não pode... Na moral, velho É quantas partidas? Duas, duas A gente tem duas chances de ganhar, velho Beleza Aí o cara... Não, vai depender do time Se ficar por último Aí o pinguim ganha, tá ligado? Se esse cara ganhar, eu me mato, velho Cadê, cadê, cadê o baú? Aqui, achei Gente, tô com espada de Dima Nossa, GG Espada de Dima pra mim, mano Também tô com espada de Dima Eu não tô, velho Alguém me... Ah, não, travou Me salva Travou Nossa senhora, mano Toma cuidado, gente, pelo amor de Deus Mano, tá travando tudo Aqui, ok Ok Eu tô pronta, velho Vocês estão prontos? Pera, eu tô me arrumando Aí, arruma aí Aí, tô pronto, tô pronto Suave, então Tô aqui com vocês Caraca, tira essa água maldita, velho Vou tirar ali Pera aí Ah... Gente, cuidado Pelo amor de Deus Não fica na ponta, velho Eu não posso... Porra, travou tudo, velho Nossa, pra mim tá de boa, velho Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, mano Vocês atrapalham tudo aqui, mano Olha aqui Pera aí, vai, 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 vai Tô indo Tô indo, tô indo Cuidado, total Cuidado, total Eles tão lá em cima, lá, ó Nossa, eles tão lá em cima Caralho, eles tão tudo lá em cima, velho Vai, total Vai, vai, vai Só vai Vai, total Pode ir, pode ir, total Eu vou Mano, se a gente ganhar Não importa, velho Se sobrar um e ganhar Tá GG Eita, aí A flecha, a flecha A flecha Cheguei, 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 cheguei Vem, 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 velho Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Isso, 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 isso Não, não, não Eu vou cair Nossa, eu voltei Que bug, que bug Eu voltei Eu voltei Nossa, suzica Onde tem mesmo encantamento aqui? Não tem, não tem Só ferrou, só ferrou Nós vai ter que ficar no meio Protegendo aqui os caras Pera, olha lá, parado Olha lá, olha lá Olha lá, total Tô fundi umas Tô fundi umas Olha o Jorby O Jorby ali É o Jorby? É o Jorby É, é Isso, isso Taca flecha exclusiva lá O Person O Person Tá fazendo ponte ali, velho De Ah, dá pra me derrubar Dá pra me derrubar É de terra É de terra Dá pra me derrubar Derubar, falou Falou, falou Falou, falou Gigi, mano Gigi, gigi Matei, matei Olha lá, o Powerzão já foi Mano, essa hora a gente ganha uma Que a gente já se safa, velho Nossa, uma coisa de tima aqui Eu não vou pegar aqui Pra mim poder fazer alguma coisa de tima Powerzão, você também? De armadura? Não, não toma Total Ó, gente, gente O Sr. Porco e os outros moleques Estão aqui, ó, velho Faz uma coisa de tima pra você Boa Olha o moleque ali, 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 ó Aonde, aonde? Ah, eu tô vendo Aqui, aqui Galera, eles têm que ter a consciência de não pode fazer ponte de terra, senão eu derrubo, eu explodo terra É, acho que eles não têm essa consciência, velho Não, aí é GG Acho que todo mundo tem enderpeel aí, né? Eu tenho, mas eu acho melhor a gente não ir pra lá, velho Eu tenho o kit todo, eu sou full Eu sou full kit Ah, é, né, você tem... Nossa, explode ali, total, explode ali É, só vai explodindo pra abrir caminho, velho Peraí, peraí, peraí Ó, o cara fazendo ponte ali Ai, o poê, eu caí P бы ferrou Não Cai 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 Droga, droga, droga Sai, vem da volta Não Não Aqui, ó O Esper O Esper Eita GG, GG, GG Gливо, não Ô, LH, LH É, LH, Alhambically É, LH Bibi, ô, LH Nossa, LH não morre, velho Mata, 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 mata Nossa, LH não morre, velho Nossa, senhora Gigi Pera, quem tá vivo ainda? Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida Eu não tenho massa, eu não tenho nada Nossa, o time verde tá inteiro, véi É, tem você contra os três Nossa, matei Nossa, quase, véi Quase Bibi, tive uma ideia, Bibi Fica em cima do... Do iklui Fica em cima, recupera a vida E você vai ter que tacar o enderpeel e dar uma devida louca lá, mano Olha ali, você tem que dar uma devida louca Você tem que dar uma devida louca e tentar matar Aproveitar que eles estão, tipo, na ponta, tá ligado? O moleque do time azul, ele tá indo atacar lá os moleques Então vai ser, sei lá, vai ser melhor, tá ligado? É, quem que tá aqui? O porco tá aqui, ó O porco tá ali na ponte de pedra O Loki me derrubou, velho Ok Ah, eu matei quem? Eu matei o Jorby Mas daí eu morri pro... Eu matei o Poerzão, velho Mano, eles são bússos, por que que ele não tá... Por que que eles não tacam o enderpeel aqui, velho? Sabe um pouco mais e taca o enderpeel Porque eles não tem maçã, pelo que eu tô vendo E pelo que você tá full Dima, eu acho que você mata eles, mas de boa, mano Não, não, não Eles tem espada de Dima, velho É complicado, é complicado Tipo, por que você mata de boa? Porque ele tá quase tipo full ouro, tá ligado? O cara sozinho do time azul ali Cara, esse cara do time azul Esse cara do time azul Galera, avisou que esse cara do time azul não tá na cama nem nada, não Ele tá ali pro truso É, é sim É um player participante E ele pode ser a salvação, tá ligado, mano? Se ele matar um deles já é GG Porque eu tô full Dima, mano Se o total Jesse viva, ele podia explodir tudo isso aí que eles tão fazendo, mano Sim, véi E é tudo pra fita esse negócio deles Eu explodir o PowerZone lá Não adiantou nada É que se eles forem pro meio, tipo, dos três, mano A Bibi já era, mano Tipo, não sei que ela consiga derrubar os três, tá ligado? É que eles me derrubaram, eles falaram GG, mano Me matar demais, Bibi Você vai ter que matar de muito agora Sim, mano Eu tô com a vida cheia Isso é bom, tá ligado? O cara do time azul, vai É você e o cara do time azul Vocês são parça agora Uhum Pera, gente Gente, calma Não tem... Bibi não tem uma sombra Ele tem uns três vivos, véi Os três vivos É que eles ficaram fazendo ponte, né, mano? Tipo, a gente tentou ir pro meio e pegar item E eles nem pegaram o bolo lá de cima Nossa, Bibi Você podia tentar atacar lá no balão dele Não, não, não Não, nossa, filho da mãe Filho da mãe GG GG, mano Ganharam Putz, gila, velho Caraca, galera Agora vamos ver se eles vão ganhar mesmo Vamos ver se eles vão ganhar mesmo agora Sim, eu tô bugado aqui, beleza Desbuguei Deixa eu ver Vocês não ganharam? Ah, vão focar e já era, ganharam Ah, já era, ganharam, mano Não tem como Ele ainda consegue matar um, véi Vai, moleque Vai, vai Vai, você consegue, você consegue Ah, não, ó o Loki Nossa, que porra do Loki Não deu Não deu Então, beleza, galera Eles ganharam uma Então, agora, tá entre a gente e os moleques do time azul Não Amarelo Então, é isso aí Vamos lá Beleza, galera Entrou uma partida E, mano, a gente vai focar muito agora nos moleques, véi Galera Perdi, sabe por quê? Precisa ganhar Sabe por quê eu perdi? Por quê eu perdi? Tô upando o vídeo Não tem como É, eu também não Tô lagado demais Também tô upando, galera Eu não tô na minha casa, então, tipo, tá bem osso Gente Alguém Todo mundo tem espada de Dilma Vem, 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 vem Vem alguém comigo Vai, vai, vai Tô vendo se tem alguém Vai, pode ir, tá tranquilo Mano, eu vou com C porque Eu tô Vai, tá tranquilo Beleza, pode ficar aí, pode ficar aí Tá tranquilo, beleza Peguem isso que eu tô bom Vai, vai Vai que eu tô olhando Vai que eu tô olhando Vai, vai, vai Vou do outro lado Vou do outro lado Vai, vai, Bibi Vai Beleza Mano, toma cuidado Aí, Total Você tá bem? Eu tô mais ou menos Total, eu fico olhando Fica olhando Fica olhando Aí, aí, vale Tua espada é o quê? É diamante Toda, tá de boa Ó, gente, ficou olhando Pelo amor de Deus, véi Se alguém me derrubar daqui Pode ir, pode ir, pode ir Eu vou ficar olhando eles lá Ah, eles estão indo Pera, eu vou tacar flecha Total, cadê você? Calma, mano Foca nos moleque do amarelo, véi Foca neles Aqui, ó, Eric Pega pra você Aí, beleza Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo eles Eles estão fazendo de pedra Ali E os outros estão ali também É, eles estão espertos agora Pera, relaxa Os caras estão espertos Eles estão fazendo um Vamos no telhado em cima, véi Vamos pro telhado, vai Vamos pro telhado, vai Pera, pera, não Telhado, telhado, telhado Vamos, vamos, vamos Vamos dominar Eu tô aqui Mano, foca no amarelo Vamos ver onde o amarelo está Ali, ali, ali Aqui, ó Eu amarelo? Não, esse é o verde Tô no telhado, tô no telhado Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, amarelo Vamos, véi A gente precisa só matar eles, véi Só isso que a gente precisa, véi Espera Espera aí, pera aí Eles vão tacar flecha aqui Beleza Ó, eles tacaram uma flecha em mim Ó, tem alguém indo pra lá, ó Vai, vai, vai Mano, cuidado aqui Tem também os caras O time dos caras ali, ó Tem o time dos caras aqui, ó Eu fico olhando ele E vocês ficam lá no amarelo Ali, ali Ó, o porco, ó, o porco Porco Morre, morre, porco Vai, morre, porco Droga, é o lock, é o lock Não, não é o porco Cadê você, véi? Vocês têm flecha pra mim? Vocês têm flecha pra mim? Eu tenho quatro Eu tenho quatro Dá até aqui, dropa, dropa Vai, 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 vai Beleza Eu fico de cover neles aqui Pode ir, pode ir Vai, 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 vai O porco vai atacar enderpeel aqui Eles vão atacar enderpeel Eles estão fazendo ponte aqui, total Isso, isso Boa Ele errou a água Sozika, mano Sozika Sozika do marido Foi um já? Lock já foi, Lock já foi Já foi menos um, menos um Falou, Lock Não, ele não vai ouvir Porque ele tá morto Vai Não, ele vai ouvir Só que ele não consegue responder Não vai, não vai Não Olha, dá pra fazer uma coisa ali, mano Dá pra atacar enderpeel ali Na ponte deles E sair combando eles Não, velho Eu acho melhor nós não ir, sabe por quê? Gente Vai vir uns caras ali Eles tão tentando pegar ali, ó E tem outros dois aqui E pior que o Power Não, já morreu Gente, pera, pera, gente Vamos analisar A gente tá melhor que o time amarelo Porque se ele estiver, velho Se a gente chegar lá combando Já era Não, não, não O certo é a gente pegar baú aqui, gente A gente tem que pegar baú Deve uma ideia Não tem baú aqui, não tem baú Ah, não Não tem baú Tem sim aí, volta aí, mano Então tem baú Gente, onde estão, velho? Eu tô sozinha aqui No Scar Wars não tem Calma, calma, calma Olha em volta, total Olha em volta, você vai ver Onde tem esses caminhos Você vai ver baú, mano Sim, mas eles tão indo Olha o cara lá Indo lá também, ó Certei flecha? Gente Certei, acertei Falou, falou, falou Matei, matei, matei Quem? Ah, mas não foi do time deles Não foi do time deles Foi o carinho Tá, pera Eu tô vendo, eu tô vendo o que dá pra fazer Eu tô rodando Ele já, já Ai, tá com o enderpeu aqui O porco O porco O porco tá com o enderpeu aqui Vai aqui, me ajuda Corre, 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 me ajuda Cadê vocês? Cadê vocês? Desce aqui, desce aqui Eu tô aqui embaixo Os prefas, os prefas, velho Eu vou morrer, eu vou morrer Eu tô aqui embaixo Desce aqui, velho Morri Cheguei, cheguei Morri, morri, morri Eita, eita Tá muito lag, mano Pra mim, pvp Ai, Vivi Ah, não Não Ai, eu tô aqui enderpeu certo Cara, como assim, jovem Calma, calma, calma Qual é o time que tem que perder? O amarelo Perdemos Não, Vivi Já era Nossa, Vivi Não, você não fez isso, velho Eu não fiz isso, velho Essa Vivi não fez isso Calma, não Eles não tem que escolher Não, tem certeza Nossa, mano Vamos torcer agora pra eles ganharem, velho Vamos torcer agora pra eles ganharem Cara, porque a gente tem chance Vai, mano O Loki tem que ganhar Não, o Frefas É, o Porco e o Frefas Nossa, mano Nossa, velho Mano, ferrou Nossa, nossa, ferrou Sabe o que vai acontecer? Eles vão escolher a gente, sabe por quê? Porque eu matei o Loki Certeza, mano Nossa, mano É mesmo, velho Ferrou, gente Nossa, velho Caraca, tio Vai, vai logo Vocês conseguem matar eles Vai, gente Mas é um de cada Integrante Integrante, não é? É um de cada Integrante, velho Ah, velho Vai ser um de cada Integrante Mano, eu já paguei um desafio Não quer pagar de novo, não, velho Na moral Ah, eu vou ter que dançar, mano Três desafios, velho Eu já tenho que dançar no vídeo da Bibi, mano Vou ter que pagar dois desafios Um gordinho sempre se ferra, né, velho Incrível Sempre eu Nossa, de novo, mano Que vez eu vou ficar no porco pra me dançar Certeza, mano Vai lá, porco Vai lá, porco Vai, porco É com você, mano Vai, porco Pega os poderes do porco Vai Pelos poderes de Presco Não, Fé, o que você tá fazendo, mano? Você tá... Prefa as vés Tem demência O que ele tá... Ele tá indo pra uma hora E não tem ninguém, mano Mano WTF Vai logo, parceiro Vai Eles vão pro meio Eles vão pro meio Calma, calma, calma Ih, eles tem maçã, mano A gente já ia perder porque eles tem maçã, tá ligado? Meu Deus Ah, não Pra fazer vou fechada Vai, vamo, galera Já tá comendo vida E a gente tem que acabar logo Eu tenho que gravar, velho Eles tão fudinho, Azé Eles tão fudinho, praticamente E a gente tem que parar de ser avoado também De querer ir pro meio do que é jeito Mano, nós foi tudo doido, velho Era pra ficar na ilha A gente tem que ficar na ilha bem quietinha Nossa, eu fiquei uma cagada Mano, eu não tenho O Powerzão tá muito OP, velho Eles vão pro meio, velho E ele é bom no PVP, velho Eles vão pro meio Eles vão pro meio Agora, agora, foram O Jarby foi Agora, agora O Jarby 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 Ainda dá pra bugar o Jarby Buga, buga, buga Aí, vai, vai, vai Porco Porco é bom no PVP Burra, porco, burra Beleza Burra, porco Aqui, chegou outro, chegou outro Vai, vai, vai Vai, que vocês conseguem atrasse, atrasse, atrasse Vai, caí Nossa, isso é bom Vai, o LH tá subindo Vai, vem Vai, LH, mata, LH Meu Deus, ele vai morrer Nossa, vai, porco Vai, porco Vai, é o porco Agora é o porco, velho É o porco Vai, porco Se eu tivesse uma flecha Porco Porco, por favor, porco Salva Vai, porco 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 Pula, porco Tocou, tocou flecha Nossa, velho Vai, porco Deixa eu atacar a flecha Oh, tá de rasque, tá de rasque O Powerzão, mano Vocês viram que tá com flecha, né, velho Tá com flecha Vai, porco Não vai, porco Eu confio em você, velho O porco tem vantagem que ele tá em cima, mano Só que o porco O porco tem maçã dourada e tá fundindo Eita, jogando Nossa senhora Vai, porco Eu te amo, porco Vai, porco Vai, porco Vai, porco Vai, porco Vai, porco Vai, porco Pula, porco Pula, porco Pula Pula Ele é baixo Porco, não Nossa Porco, não, porco Porção, fugiu Não, não, não. Porco, vai, 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 porco. Não mostra, porco, não, vai. Vai, porco, vai até ele, porco. Mano, o porco é um cuzão. Velho, esse porco é muito cuzão, velho. Não, vai, porco, velho. Vai, porco, vai, porco. Ele tá com pouca a gente também. Ele foi pra ilha, ele foi pra ilha. Ah, não. Calma, 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 calma. Eu não quero pagar desafio, velho. Porco vai, porco vai, porco vai, certeza que o porco vai. Ele vai, ele vai. O porco é louco, mano, o porco é louco, cara. E tem ainda o cara do vermelho. Ah, não, não tem não, ele tá expectando. Caraca, mano, tá muito épico isso aqui, velho. Vai, porco. Nossa, se o total tivesse saído, uma flechada já era, mano. Nossa, uma flechada já tinha ido, velho. Porco, eu já ia pra fita. Olha lá, olha lá. Ele tinha ido pro Void já. Vai, 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 porco. O porco tá distraindo, o porco tá distraindo. Porza, porco, vai. O porco tá com medo, mano. Vai, porco, não vou ser, cara. Porzão, porzão tá com muito mais medo, velho. Ah, mano, vai, porco. Porco, eu te amo, velho. Vai, porco, vai, porco. Eita. Vai, boa, 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 boa. Já toma essa. Já comba, já comba na sorte, vai. Fica esperto já, parça. Porco, pepa, 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 pepa. Porque o porco não é VIP, né? Porco, fala isso aqui. Nossa, vai, porco. O porco não é VIP. Nossa, ferrou, ferrou, ferrou. Não, não, porco, não faz isso, velho. Não faz isso, porco. Ele é VIP, velho. Nossa, ferrou. Porco, o que você tá fazendo, mano? Ele vai despedir. Aproveita, aproveita, porco. Isso, isso, isso. Vai, porco, ele bugou. Não, 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 não. Nossa, xixi, 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 xixi. Nossa, xixi, 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 xixi. xixi, 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 xixi. Gente, gente, calma. Agora é torcer pra ele escolher o outro, velho. Vamos lá, vamos lá. Beleza, galera. Juntamos a cauda. Dá um oi todo mundo aí, velho. Vai, galera, vai, galera, vai, galera. Meu Deus. Ó, é o seguinte, galera. Então, agora, o time do Loki vai decidir quem vai ser as três pessoas. Pode ser de qualquer time. As três pessoas que vão pagar o desafio. Então, a palavra é de vocês. Pera, clima tenso na tela. Ah, não, calma, para tudo, para tudo. Vai começar o chão. Vou falar, vou falar com uma voz. Então, vai, vai, fala. Então, todo mundo olhando pra mim aqui. Espectadores, aqui pra mim. Espectadores. Todo mundo olhando pra mim. Só aquela mulher que dança atrás de tu, Fefra. Vai lá. Os indicados são. Ah, meu Deus. A Bibi era de qual cu? Azul, azul. E o equipe do Power era de que cu? Amarelo. Ô, velho, não fala meu nome nisso, não. Da equipe azul, o indicado é Bibi. Velho, vou logo sair daqui, mano. Dos indicados. Como é que é o do Power mesmo? Ai, que bom, que bom, que bom. O do Power é time lixo, Zona. É amarelo. E aí, eu não vou pagar. Azul é indicado Jorbin Nelson. Aê. E LH Gamer. Ô, velho. Eu quero ver o LH, hein. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, então, galera. É o seguinte, a gente decidiu que vocês vão deixar nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer, beleza? Pega leve, né? Porque eu sou muito legal, né? Então é o seguinte, no próximo vídeo, no próximo vídeo, a gente vai pagar o desafio, beleza? Então é isso aí. Beleza, beleza. Tô ouvindo isso aí, é o mundo da voz. Tô suave, então. É isso aí. Um beijão pra vocês. Dá um tchau aí, gente. Dá um tchau aí. Tchau. Tchau, galera. Falou, galera. Falou, galera. Falou, muito obrigado. E eu tô aqui embaixo excluído. Falou. 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 Tchau, tchau.